Customizar, segundo o dicionário, atribuir caráter individual, pessoal, particular, personalizar. Na real, é deixar com a sua cara, fazer diferente. Eu sou a Karina Simões e a customização sempre fez parte da minha vida, assim como faz parte da história da Triumph. E hoje eu vim aqui contar pra vocês sobre um projeto que deu muito certo, o Triumph Custom Made. As primeiras motos desse projeto foram a Street Scrambler e a Speed Twin, em outubro de 2020. Foram 40 motos numeradas e customizadas pela Shibuya Garage. Só que essas motos esgotaram muito rápido, não sobrou uma nas concessionárias. Agora vem a segunda leva. E o legal é que, com a customização, essas motos, que já são muito lindas, ganharam ainda mais personalidade. E hoje eu vim mostrar a segunda leva do TCM. São projetos também feitos pela Shibuya Garage, que mesclam a expertise de uma oficina conceituada em customização com acessórios 100% originais da Triumph, que você encontra em qualquer loja da rede de concessionários. A Bobber tem uma pegada mais custom. É uma moto pneuzuda, com assento monoposto, muito estilo e um motor de 1.200 cm³, bem forte. Já a Street Twin é a clássica de entrada da marca. Muita gente conhece essa moto e ela tem vários fãs ao redor do mundo, pelo conforto e facilidade de pilotagem. Mesmo sendo uma moto de entrada, ela traz bastante eletrônica. Por exemplo, ela tem controle de tração, tem modos de pilotagem, além de um motor de 900 cm³, que te atende tanto para os rolês na cidade, quanto para uma viagem no final de semana. Para vocês entenderem, projetos como esses que vocês estão vendo aqui, nascem de um estudo. Então, o customizador entende a linha que o cliente quer seguir e desenha um projeto, que muitas vezes inclui peças modificadas e pintadas à mão, então dá um trabalho. Essas motos que vocês estão vendo aqui, por exemplo, elas não nascem do dia para a noite. Mas, se você tem uma Triumph e quiser dar uma mudadinha nela, você pode procurar uma das 100 opções que a Triumph oferece em acessórios originais. Essas duas motos fazem parte da linha de clássicas da Triumph e, como eu já falei, tem pegadas bem diferentes. Então, vamos entender o que mudou em cada uma delas. Vamos começar pela Street Twin. Nessa moto, a Shibuya pintou todas as peças que originalmente são cromadas na moto em preto fosco. Isso deu uma cara bem legal para ela. Além disso, o tanque tem um acabamento escovado, que também ficou bem diferente, e eles instalaram uma manta preta em volta do escapa. Acessórios originais também fazem parte do pacote. E aqui, a Shibuya escolheu um banco marrom reto, manoplas marrom também, para combinar com o banco, uma bolha fumê, que deu uma outra cara para a moto, piscas em LED e um eliminador de placa. Para fechar, a plaquinha da Shibuya e a numeração de 1 a 20. Já a Bobber é baseada na versão black. Ela também recebeu um tanque com acabamento escovado. E algo que deu muita personalidade para o projeto é esse pneu com letterings brancos pintados à mão. De acessórios originais, ela ganhou banco e manoplas na cor marrom, piscas em LED, um paralama curtinho, guidão mais baixo, e, na minha opinião, a cereja do bolo, uma suspensão traseira Fox Racing. Essa é uma suspensão de alta performance, ela tem um tubo único com gás e um pistão flutuante. O que ela faz? Te traz mais performance e também conforto para o piloto. E aí, curtiram? Além de ter uma moto diferente, eu digo que os projetos Triumph Custom Made têm um ótimo custo-benefício. Porque você compra uma moto zero na loja que já vem customizada, não perde a garantia de fábrica, elas são super exclusivas e ainda tem assinatura da Shibuya. Lembra, elas são numeradas e se você curtiu, corre, porque só vai uma unidade para cada concessionário. Você pode ser o sortudo ou a sortuda a ter uma dessas na garagem.